Os Estados Unidos registraram hoje o primeiro caso de paciente que foi infectado pelo coronavírus, isso dentro do país. Essa nova paciente mora com uma mulher que tem 60 anos e que vive em Chicago. E esteve no mês passado em Wuhan, na China, que é o epicentro do surto dessa doença. Com esse caso, já são seis infectados pelo vírus só nos Estados Unidos.